Olá pessoal, meu nome é Thalita Carvalho, sou psicóloga e sexóloga, trabalho com terapia sexual. Para quem não pode me ver, sou uma mulher negra da pele clara, estou utilizando um batom vermelho, tenho um cabelo cacheado, neste momento estou vestindo uma camisa branca e também estou utilizando um colar dourado e brincos dourados também. Atrás de mim tem uma estante com livros, com muita alegria que estou neste dia tão especial, que é o dia da igualdade feminina, para falar um pouco mais para vocês sobre a importância da sexualidade feminina, e também o contexto histórico, para vocês entenderem um pouco mais de como foi o desenvolvimento da sexualidade feminina dentro da nossa sociedade. Então, para começar, eu acho importante trazer para vocês que o comportamento sexual humano varia muito de acordo com o tempo, a cultura e também com o contexto histórico em que estamos inseridos. Inclusive, existem diversos fatores aí que ocorreram aí na história da humanidade e que refletem nos comportamentos sexuais nos dias atuais. E hoje você vai entender um pouco mais sobre isso. Antigamente, as pessoas não sabiam do vínculo entre sexo e procriação. Os homens, por exemplo, não sabiam que para a mulher engravidar, ter ali o nascimento de uma criança, eles tinham ali uma certa participação nesse processo. Não tinha ali aquele conceito de pai e mãe, era apenas mãe. Eles achavam ali que a mulher tinha o dom da vida. Então, elas eram bastante endeusadas, enaltecidas na sociedade, pelo dom de conseguir trazer a reprodução humana. E nessa época, eles tinham muito mais liberdade, porque todas as mulheres pertenciam a todos os homens, assim como todos os homens pertenciam a todas as mulheres. Então, tinha uma certa igualdade ali. Só que, com o tempo, eles passaram a observar mais os animais. E observando os animais, eles perceberam que para a ovelha conseguir ter ali o seu cordeirinho, ela precisava ter a relação com o carneiro. E com isso, gente, eles começaram a refletir e tiveram aquele insight. Tipo, opa, calma aí, como que a mulher engravida sozinha? Então, eles começaram ali a entender que para ter aí o nascimento da criança, da mulher engravidar, também tinha a participação do homem. Só que, com essa descoberta, o homem passa a acreditar que ele é o único responsável pela reprodução humana. Ou seja, sem mim, a mulher não engravida. E aí, a mulher passa a ser vista apenas como aquele corpo que recebe e que carrega a criança até o nascimento. E aí, o homem também traz ali aquela questão do meu filho. Então, ele passa também a cobrar para que aquela mulher pertença a ele. E também entra aí a questão do capitalismo, para que ele não corra o risco de deixar heranças para uma criança, um filho que não é dele, que é filho de outro. Então, começou aí essa questão da mulher ser vista como uma pessoa que pertence ao homem. E aí, foi dessa forma que foi estabelecido o patriarcado na nossa sociedade. Onde o homem era visto ali como o superior, dominador. E a mulher é vista ali como a inferior e também a pessoa que é dominada. E o corpo da mulher era visto apenas como uma propriedade do homem. Então, a mulher passa a ter comportamentos submissos ao homem diante da sociedade por conta desse padrão estabelecido. E aí, gente, com o tempo também, foram aí se desenvolvendo vários estudos, o desenvolvimento da sexologia e tudo mais. Porém, esses estudos eram apenas focados na sexualidade masculina. Pouco se falava ali da sexualidade feminina. E aí, gente, foram aparecendo várias demandas. E aí, somente ali no século XX, que eles começam a trazer mais estudos voltados à sexualidade feminina. Trazendo os métodos contraceptivos, tendo aí uma certa dissociação do sexo e também da reprodução humana. Dando aí uma certa liberdade sexual. Quanto às mulheres, eles faziam os estudos, mas ao invés de perguntarem como elas se sentiam diante das situações sexuais. Eles focavam em como elas deveriam sentir, tá? E aí, eles meio que tentavam estabelecer um comportamento sexual adequado para a mulher. Então, observem que a todo momento a mulher, eles têm aí essa tentativa de controlar o comportamento sexual da mulher, tá? E aí, eles trazem aí alguns deveres da mulher, né? Dentro aí do papel sexual feminino, né? Que tem aí a relação heterossexual. Existem aí várias situações onde as mulheres trazem aí muitas queixas sexuais, né? E até mesmo insatisfação com a sua própria vida sexual. Sem ao menos ter algum tipo de alteração biológica. Tudo isso, gente, justamente aí por conta de todas essas questões sociais, né? Que vem aí cada vez mais reprimindo a mulher. A ponto dela não ter, digamos que assim, essa liberdade, né? De expressão sexual. E também, né? De se permitir se conhecer. Entender como o seu próprio corpo funciona, né? Como funcionam os seus desejos. Nós mulheres crescemos aprendendo como devemos nos comportar diante da sociedade, né? A sociedade também acaba trazendo algumas regras de como a mulher deve se portar. Por exemplo, aquela questão, né? De ser bela, arrecatada e do lar, né? Aquela questão de se fazer de difícil, né? Onde o homem traz ali a proposta, né? A iniciativa e a mulher deve recusar mesmo que ela tenha vontade, né? E esses tipos de regras, né? Acabam trazendo diversas consequências, inclusive consequências negativas, né? É por causa desses tipos de regras, por exemplo, do se fazer de difícil, que existem aí diversos movimentos e campanhas do não é não, né? E também do respeito às mina. Por quê? Porque, infelizmente, né? O óbvio precisa ser dito, porque o fato, né? Da mulher simplesmente falar que não, porque não está afim, muitas vezes o homem interpreta como algo assim que, ah, nossa, ela tá se fazendo de difícil. Ou então ela só tá falando que não agora, mas depois ela vai querer. Isso traz aí uma certa abertura, né? Pra que o homem continue insistindo, né? Deixando de respeitar o não querer daquela mulher. E também aumentando cada vez mais os casos de assédio no nosso país. E há também algumas contradições, né? No meio dessas regras todas. Porque ao mesmo tempo que a sociedade estabelece que a mulher deve ser recapada, do lar, né? Se fazer difícil e tudo mais. Essa mesma sociedade também sexualiza muito a mulher, né? Então, alguns exemplos aqui são aquelas propagandas de mulheres quase seminuas, né? Em produtos destinados aí ao público masculino, a músicas, né? Que também tratam aí a mulher como objeto sexual. E eu não estou falando só de funk, tá, gente? Eu estou falando de vários gêneros musicais, desde a MPB, sertanejo, pagode, enfim, vários mesmo, né? Eu acredito até que todos os tipos de músicas na atualidade acabam trazendo essa questão também, né? Se nós pararmos aí para analisar melhor, né? E além disso, né? Um outro exemplo bem comum é, por exemplo, a mulher pagar mais barato ali do que o homem na entrada, né? De baladas e barzinhos. Que traz aí uma certa sensação de falso privilégio, né? Quando, na verdade, a mulher é vendida, entre aspas, né? Como um complemento do produto, né? Um chamariz para que o homem hétero venha até essa balada, até esse bar, né? Que tem lá muita bebida e muita mulher. Então, ele quer estar ali presente. Então, é como se essa mulher fosse vendida como um complemento. Então, olha só o quanto isso é problemático também, né? E pensando nisso tudo, né? Vocês conseguem refletir que essas pequenas questões atuais, né? Acabam sendo naturalizadas, de certa forma. Justamente porque muitas pessoas não têm essa consciência de como foi o desenrolar da história da sexualidade feminina. Assim como, né? Nós podemos reparar também que tudo isso, né? Que nós vivenciamos hoje é reflexo de tudo que aconteceu lá atrás. E nessa luta, né? De tentar se encaixar num padrão ideal de comportamento da mulher, né? Onde ela tenta ali, ao mesmo tempo, né? Ser recatada e se fazer difícil, mas também ser sensual e atraente, né? Numa medida específica ali. Como é que ela vai conseguir equilibrar tudo isso, sendo que não existe uma régua pra isso também, né? Nós corremos aí a cada minuto, né? O tempo aí de correr esse risco de ser julgada, né? Então, nós nunca estamos ali 100% satisfeita com nós mesmos porque fomos condicionadas a nos sentir dessa forma, né? E isso mexe demais com a nossa autoestima a ponto da gente deixar de fazer o que queremos e abrir mão da nossa liberdade, tá? Então, gente, um exemplo disso é quantas mulheres deixaram de tomar iniciativas, né? Numa paquera, por exemplo, justamente aí por esperar, né? Que essa iniciativa seja aí do outro, né? Até mesmo pelo medo aí de ser julgada, né? E além disso, né? Quantas mulheres aí deixaram de ter relações sexuais no primeiro encontro, mesmo com desejos, né? Também por esse medo de ser julgada e até mesmo desvalorizada, né? E além disso, gente, quantas mulheres têm medo de expressar seus próprios desejos? E todos esses pontos que eu trouxe aqui hoje é justamente para causar esse desconforto, para que vocês possam refletir e ter forças para que mais mulheres possam aí sair desse movimento de passividade, né? E passar aí a ter aí essa busca pela satisfação, pelo prazer e principalmente por sua liberdade, tá? Nós precisamos desmistificar a nossa sexualidade, né? Nos apropriar do nosso corpo, né? E sermos capazes, né? De distinguir, inclusive, aquilo que é comum e aquilo que é incomum. E principalmente aquilo que faz sentido para nós, tá? Sem precisar aí seguir regras ou até mesmo aí tentar agradar alguém, tá? Nós precisamos aí trabalhar esse movimento de se conectar cada vez mais com quem realmente somos, tá? E para isso, gente, nós precisamos aí de informação, de uma educação sexual de qualidade. Precisamos trazer a consciência que o nosso corpo foi feito especialmente para nós e com ele estamos sujeitas a satisfações e desafios. Eu quero que esse vídeo seja uma luz de empoderamento e que essa luz se expanda cada vez mais para que muitas mulheres possam se empoderar também, tá bom? Eu acredito que a minha missão aqui é trabalhar e elevar a autoestima das mulheres, reconectar a nossa intimidade e também valorizar o nosso prazer. Um beijo a todas e até a próxima!